E um homem de 57 anos ficou gravemente ferido depois de sofrer um acidente agora pela manhã em uma importante avenida de Arassatuba. Vamos acompanhar. A batida foi na Avenida Brasília, uma das mais movimentadas de Arassatuba. A vítima trafegava de moto quando foi atingida por esse carro. Ainda não se sabe quem invadiu a preferencial. No asfalto, os sapatos do rapaz ficaram abandonados e as marcas de sangue mostram a violência do acidente. As causas serão investigadas. A vítima está internada na Santa Casa e corre o risco de ter o pé amputado. E segundo o último boletim médico, o homem de 57 anos está neste momento passando por uma cirurgia na Santa Casa da cidade.